Encosta-te à parede, deixa o fluxo da dor circular por dentro das imagens febris, agarra o feixe de cordas de ar, vai pelo rastro das itérias aves, chama-as ao jardim imaginado e dá-lhes a beber as visões de cinza quente, chama à noite e lança dentro dela a águia dos mares, a flor escura do sangue, transforma-a em navio rompendo a bruma deste inverno sem memória, deixa o corpo viajar no desalento, essa fonte do indesgotável canto, melancolia que os remédios não curam. Encosta-te à parede, escuta a inesperada mudez do talento.